MÚSICA Deixar a luz entrar A escuridão sair Deixou-me a ficar E o ódio ir Ficar a ver o mar Ou a chuva a cair É no contraste que encontro o meu lugar Deixar a luz entrar A escuridão sair Deixou-me a ficar E o ódio ir Ficar a ver o mar Ou a chuva a cair É no contraste que encontro o meu lugar É no contraste que encontro o meu lugar Mesmo que a vida seja dura Eu comigo a cura está comigo E o contra o mundo sei que tenho o que é preciso Acredita na dica enquanto faço Por colorido verde todo o meu espaço baço Caminho passo a passo Sozinho enquanto posso Se a caneta é daço Hoje o peso é todo vosso Nunca pus um preço Naquilo que não posso Já por isso peço que o sucesso seja nosso Lá fora o temporal Indica que é hora de enfrentá-lo Indica que embora agora haja lamaçal A dica é sem pôr de fora o teu arsenal Viajo na atmosfera Preso ao meu chão Não deslizo no meu piso Mesmo sendo uma esfera Isso o tempo acelera Diz-me qual a condição Para não viver em vão Ou então ficar à espera Fora da zona de conforto Soube quem eu era Procurei o meu porto Mas não estava por perto Tive o ânimo morto Até ficar completo Com a chegada da minha primavera Por vezes quem me dera Caro onde nunca tive Sinto que nasci para ser livre Sinto que vim ao mundo Para viver eternamente E então escrevo até Que a vida me prive disso Ninguém vive disso Segue o teu plano Escuto muito disso Enquanto escrevo e paraliso Querem que me prenda ao quotidiano Não entendem que o sonho É quem comanda o ser humano Perco o juízo No entanto ganho A visão do céu azul No mundo castanho Uma palavra do Saúl Ou até de um estranho Basta para me fazer Ver o contraste E olha o que encontraste Olha o que perdeste Tudo isso faz-te Ou tudo isso fez-te Se não aguentaste É porque tentaste Talvez pelo desgaste No final perdeste Mas também ganhaste A tal força para levantar E conseguir dizer Deixa a luz entrar Então afasta toda essa tua escuridão E grita comigo Deixa a luz entrar Tranquilo no meu lugar Simples como um olhar Sob o luar Fujo do mundo sujo Que o dinheiro vai comprar Procuro o meu norte E com sorte não terei azar Sou um ser criativo Mas não vou criar Oposição à minha maneira de estar O cenário está fudido A mim cabe mudar Tenho-me contido para te dizer Ao ouvido Deixa a luz entrar A escuridão sair Deixou-me a ficar E o ódio ir Ficar a ver o mar Ficar a ver o mar Ou a chuva a cair É no contraste que encontro o meu lugar É no contraste que encontro o meu lugar Deixa a luz entrar A escuridão sair Deixou-me a ficar E o ódio ir Ficar a ver o mar Ou a chuva a cair É no contraste que encontro o meu lugar É no contraste que encontro o meu lugar É no contraste que encontro o meu lugar